O que você vai vendo agora, aquele que comanda falta sobre ele, não pode dar vantagem Aí tenta o passe mais à frente A pita o ar do trufinho de... Substituição em campo Autoriza, começa em cima do tempo Na tela da Globo a partir de agora pra você Para a entrada do jogador Camisa 20 E a falta Substituição Chega bem pra fazer o corte Substituição em campo Camisa 22 O juiz olhou pro reloj